T fakt... dá para cansar? A mulher conseguiu cair no meu dobro Sim, eu estou ficando com a minha plantinha Nossa, olha! Que nojo Tem essa planta e ainda tem 200 Maravilhoso Ah, eu nem agradeço o motorista Quer ver quem é que eu não vou ganhar? Mano, é obrigação, sabe? É obrigação agradecer o motorista do ônibus Se você não agradece o motorista do ônibus, você não é Tem que ver Por que você acha que o tifu ganha quase todas aquele jogo? Que ele agradece o motorista do ônibus? Ok Justiça de vocação, você vira a saída pela melhora Pô mano, vocês viram o que aconteceu lá? No meio da screen do Zugurou, mano O maluco tava jogando na marca de boa O moleque vem Tô, tô aqui, olha lá, muito louco Muito... Delta, tá ligado? Só puxa, olha só Como é que alguém deixa ele considerar o nome da screen? Tem que ser muito disfarçadinho, né? Tem um monte de disfarçadinho Ó Pare de ver Só que ele enquebrava no parque, agora eles dizem, tá ligado? Se eu achei aquele velho pulando, aquele peixe é um caro Ele peixe é um caro Se eu sou de vocação, não sei vira a saída Deixa eu não ir focazinho com o meu ser de desnaguer Bom, agora só falta a chora tástica Difícil, mas o que? Caramba, atiu! Aí... Tá ligado Pegada de carro de jornada, eu tenho ele área, beijo Deixa eu entrar no posto Se eu voo lê um fail Então já vou lançar la O que é isso? Deus, o moleque brilhante Eu não sei se eu deixei uma dose aqui. Cara, você tá doando pra ele, tá doando pra cá. Eu não sei se eu deixei um canto aqui. Ah, é boa! Eu não sei se eu deixei um canto aqui. É só o canto aqui. É só o canto aqui. O canto aqui está com a gente. Olha só o canto aqui. Deixa eu... só o canto aqui. Você conseguiu? Vamos conseguir. A gente tem que pegar o que você quer. Vou pegar o seguinte. Não tem ninguém, dono da Katsuki, bro, então não mexe com a minha gang. Do chua do estilo Chika, poderoso tipo Rinnegan, do Kerem Longo da Vila, atua de prisão como o Piedrugan, na materiais flex, ilusão potente que afeta o clã, estilo Katunha, ela mexe, tipo a Moriope, igual a Sharingan. Eu era genininha, ela não queria, me tornou chuninha da mudaria, me formei de um ninha, me admiraria, agora quem é o cafetão da Vila? E ela me chama de Sensai, senta na minha vibe, My dance rap, bola, seta e Kika, pro Hokak! Estilo Ter-Do-Ton, em tela do Genshka-Ton, Afogando inimigos que chufam no Rafa de Bungo, Style e Suicom. Deixa aquele sistema, Raiton, sente a brisa batendo o tom, meu rabo de chulipim já tá congelado e vai descendo o meu Mucuton. Oh my brain, na busca de grana, tipo Kakuzu, Rolly Rolly mascarado de alta no alto perito a nível Umbu, mandei um corpo sair de Konoha, ele aterrissou lá em Malibu. Virou meu rosto marcado no topo do topo da folha, fazendo Skrr, 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 Fly High, fazendo missões tipo Rank S, me chama de Sama ou de Senpai. Se sou renegada, ela não me esquece, sendo meu inimigo que eu jogo Konai. Meu Kaka Genkai não é só Meritest, Akatsuki na busca de Opa, não tem de Shuriki que me interesse. Su Koyomi, sei que meu sonho eu vou realizar, Enquanto eles só evocam Kirino, eu trago a Kurama pra te impressionar. Cheio de Rionaveg, Rionaveg, eles invejam a mim, Mais odiado que o Danzo negador de pão, eles tremem ao modo ser ninguém. Invocação, voltar à dimensão, meu Kami tá preparado. Há Kwaniflames no campo de ação, sente a chama, breve, estalha a materaca. Pelagero flash, relâmpago, hielo no derby, Fleckx é um mundo criou, lançando o jogo, Seu clone das sombras parece do rádio, se multiplicou. Meu Suzane é de verdade, figurante não me encarga. Mais de mil flores nessa guerra, prodígio no estilo Kakashi. Cancei de inimigos pau, e pensou ser aliados. Jutsu tiro o Jegok na face desses sorrateiros tipo Tomai. Um rockstar insano e eles falam Qual é o rap mais insano em meio a essa multidão? Me tornar um renegado foi a minha opção. Cês tentam virar um jogo, mas eu sou um shinobi perigoso, yeah. Luxuas de estilo tia, bordeiro de tipo renegando. No cano e longe da vila, e aí passou de prisão como Kevgan. Na materaca, Fleckx, ilusão potente que aperta o clã. Estilo catunhola mágico, tipo a Moriade, igual Sharingan. MhF novamente. Prenda. Alô? Sabia que toda semana o Spotify cria uma playlist pra você? Toda segunda é dito criar uma playlist inédita com 30 músicas, baseada nas suas preferências. Descobertas da semana, feita só para você. Mas lembre-se, a playlist muda a cada semana. Quando ouvir algo que toca seu coração, não esqueça de tocar o botão do coração para poder ouvir de novo depois. Toque no banner e comece a descobrir um mundo novo. Música foi feita para te ouvir em qualquer lugar. Com uma conta no Spotify, você pode ouvir suas músicas favoritas no Mac, Windows, Linux ou Chromebook. O Spotify deixa você criar a trilha sonora para cada momento, não importa o lugar nem o dispositivo. Para estudar, fingir que está trabalhando na sua cafeteria preferida ou jogar com os amigos. Já testou nossos apps para desktop? Toque no banner para saber mais agora mesmo. Esse vídeo saiu em várias partes. E eu tirei algumas partes que eu tenho aqui. Ficou mais tarde. M HAVE RAP novamente. Como é nesse Resolve? E eu tirei um Windows 8! Escuro. Eu punho. É muito P산vax poverty. Também conectado em mineiro. Acontecia, era início do fim Quando eu vi aquela cena eu perdi uma parte de mim Kakashi perfurava o peito da minha amada E o que eu temia, acontecia, eu vi a morte da Rin Ali eu tava a vida, ao meu lado mais sombrio Aquele golpe que a matou foi o que mais me feriu Naquele momento o mundo se torna um lugar frio Porque elas me completavam, mas já me sinto vacio E minha linhagem, o T-Hunt desperta o manguequeou Não segurei o ódio, só guardei remorso e mais rancor Pode até chamar reforços, vou dizimar seus esforços Porque nesse mar de cor, o meu lado viu, despertou Meu ideal mudou, a fúria me tomou Farei seus tômodos, ou não sou o morrido Ver ao sangue se espalhar, esqueço o tobe e me chame de Uchiha Madara Eu vi com o Kambui, o passo da perfeição fundando a raiva E subi, vivi, só pra concluir o plano da lua perfeita Bem antes de o Kuyomi, é Nem mais Mas onde nosso sensei estava, sempre quando é preciso Ele se encontrou ocupado O ódio é dor crescente, se alimenta da minha alma E o Minato não me caso, e é o verdadeiro culpado Eu vou descansar, até chegar o dia que nem me vingar E o mundo temer, quando vem afeição do ninja mascarado A se revelar, invocação, traga destruição Então para nove carros, comece a brincar Não pare no fim da aldeia da folha E quando mais nenhum aldeão sobrar Isso faz seu massacre, essa é minha vontade O seu filho vai morrer, eu não vou ter piedade Sinta bom de verdade, eu senti, você sabe A Kushina vai sofrer, porque você é um covarde Eles não desconfiam que eu sigo por trás de tudo Fazendo manipulações, nível Akashisuki Na quarta guerra, ninja usava o merda do kabuto E reunia o poder que havia nos Jinshurikis Eu revi o Kakashi, aquele maldito Quebrou a única promessa que havia feito comigo Aliás, pra mim, você é um mero lixo Que nunca foi capaz de proteger os seus amigos Espaço-tempo tridimensional, podia absorver o poder da Jubi Me tornei o espelho dos progenitores, sendo a semelhança ao Rikudosenin Madara me trai, entenda a verdade, a voz Zizumaki a dizer pra mim Eu só fui usado de mero fantoche pros seus ideais sem cumprir o Luffy Eu sempre fui te olho lembrar do passado, só me fez querer outra realidade Um jovem Uchiha com pouco talento que tinha na mente o sonho de Hokage Naruto prometa ser o Nanadaime Kakashi seu tempo ainda não acabou Agora eu entendo qual é minha vontade, te entrego meu olho e produz o Zanô Meu ideal mudou, tudo já terminou Em remissério, porque eu ouvi do gel Lembrar me fez eternidade Nossos laços do passado nunca vão se apagar Senti as frases azuis, o Antibobito montou E ele ainda a vida aqui Adeus amigo Kakashi No fim fiz a coisa certa, já é hora de partir Meu ideal mudou, tudo rápido já me tomou Prazer em mim, só não sou o Luffy Mano, tem muito pouco cara, viva o tamanho da C A gente não quer estar mais nos campos Pô, o Zanôvio né Mas a força de verdade são os de nível Hokage Sendo a relite dos ninjas chamados de Shinobis Eu sou Hashirama, a primeira sombra do fogo O líder e criador vivem por Kono em meu povo Super Neijin desse top, herdeiro de alto posto Você sabe que primeiro eu tinha, porque eu não passo de Uchiha Fica tristeira, conheça meu legado grandioso Velho, mas experiência é o que me torna novo Relâmpago amarelo como um flash agilitoso Eu sou o Minato, o quarto, sigo estampado no topo Minas que partem mostanhas, força brusótica, o Hara O norte mais poderosa, a nível Sun e lendária Kakashi ninja, prodigio, geno, inquisito, batalha Sinto a raizão do Shidori, obliterando sua alma Do meu jeito, Nijedoa, até o momento que eu morra Eu sei que foi minha escolha, mas viverei pela folha Outra força opositora, seremos a protetora Ah, velho, não tirou Se você for inimigo, eu sou perigo Então suje, do que corra Hashirama Veira meu poder de perto, se não for esperto Fiquilu, te morra Subirama, sombra do fogo, patente obtida Hokage, Hiru, Minato, Tsumate Olhe pra cima e vejo meu rosto Máquina de repetir, Kakashi, Tsumate Lenda Hashirama, Kine já trocama Pela paz, nesse mundo revolucionando Pela paz, ele vai embora Pela paz, ele vai embora Lutas e batalhas travadas, era pois era Morte e sangue me tornaram com a flam de guerra Vem, vem, goste e calço, caminhando nessa terra E como Deus o tirou, precisam sobre o sincera Porque a paz é minha direção Heart, sábia, na batalha, leve milhares de mão Defante humano de madeira, força e liberação Regenero, rachou mão, jutsu de invocação Tô pirama no combate, entendo que eu sou a lei Batei, revivo, remarco, utilizando é do Tensei O estilo sou Ichurra por palos, até tentei Se o maconho dos ovos, que frente a frente matei Posso ser nada gentil, se me faz perder a calma De tsunami, sou formado, se o glom acende a batalha Su clone da sombra, semblante, fui preparado Um índole que te amedronta, te afronta, se necessário Temerão ao Tubirama E o poder da minha fama É Chakara, é Regemana Eu sou sucessor de Hashirama Segunda sombra se levanta Me negou, meu nome clama A maldição dos impuros me chama Contrarendo-lhe, maldito Tihra que se aprofana Rei, como Deus o coador do trovão Seja o que faz a calma, tem medo pelo legal Segunda sombra do fogo, eles vêm em a patente Inivigo que desonra, deve morrer afogado Claro, sempre ocupado, melhor das sete palmas Do que carregar o fardo, perigoso, sensado Sublime braço cruzado, semblante, centro fechado Que deixa componente, estado de abavoro Uh, Hiruzen, vai criticar o meu legado Então veja bem, entre todos os Hokages Quem foi que viveu mais tempo, então recebo essa sessão de clone Shuriken Subestime meu legado e no combate assumo o risco Isso só vai despertar a juventude minha essência Venha em marrem, macaco, elementos, tenho cinco Sarutobi traz consigo muito mais experiência Vem a vontade do fogo, renome de grandes feitos Contra a primeira e segundo, mostrei meu lado lendário O sensei, dois, três, senens, a terceira sombra eleito Até no último leitão, e pedi Orochimato No meu último ato, arranquei suas frases Os livreiro da morte me ajudou a fazer isso Mas com fé no pensamento, que fiz todo o necessário Pra cumprir minha missão e o meu grande origem Shinobi ninja lendário, até mais rápido Com raio, linhado, rogado, eu parto, na metade Eu sou minato, calculando cada passo Meu rasego é preparado, Hirajin foi ativado Impacto, causa estrago E já máscarado, sabe, meu dom é velocidade Que supera a aceleração Mas nível de haikaga, tão jovem, mas com destaque Muita rima, batalha E sem apenas o segundo, eu mudo de localidade Prodígio desde criança, cresci e busquei ser bom Até eu aceitar o cargo Passado pelo terceiro, minha vila Atacada, raposa de nove caudas Estive em frente ao perigo, e meu sacrifício foi feito Por meu filho, minha vila, minha vida Foi o preço com China, só me desculpe Vou ter que morrer assim, a quarta sombra do fogo Carrega a chama no meu peito A luna do Sarutobi é uma linda saninha E sua força brutal é comparada Rádio, uma fera, justiço de vocação Você verá sair do chão A lesma Katsuyu curando os peritos na guerra Semido se prolifera, inimigo desespera Um ataque, nada mais, assim o combate se encerra A mulher mais poderosa, a frente do single Kage Seu jutsu se renova, o tornando ainda mais bela Temido, destemida, não tem Em frente, Madara, após todos os Kages caírem Ela resistiu, salva, mostrando sua linhagem O poder gera destaque, passando a liderança No futuro pra Kakashi Tipo Kakashi, com tão pouca idade Júbi do xarigão Remiiu um zumo Dream educators O ataque, copinhando tudo aquilo que eu consegui Rencan Peguei o jantar dele, vai me sentar E o mais tudo O que é isso? 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 Tchau!